Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaciara Petri, eu sou nutricionista e eu vou falar um pouquinho hoje a respeito das toxinas e metais pesados que nós viemos acumulando. Falei a respeito disso no vídeo anterior, falei a respeito dos aparelhos que a gente tem pra retirar esses metais tóxicos, mas hoje, agora eu gostaria de falar pra vocês que depois, após essa limpeza, tem que haver uma manutenção, porque não vai adiantar você ficar limpando o seu organismo e reintoxicando sem ter alguns cuidados. Pois então, feito o processo de desintoxicação, você vai precisar tomar algumas atitudes que você não tinha antes. O uso frequente de alguns produtos de beleza, como maquiagens, como desodorantes, como xampus, como perfumes, e essas intoxicações acontecem até mesmo com os produtos de limpeza doméstica. Diante dessas situações, eu tenho algumas dicas que eu posso passar pra vocês. Por exemplo, o uso de perfumes. Você pode continuar utilizando perfumes, mas ao invés de passar na sua pele, horrife o perfume na sua roupa. Não vai estar atingindo a pele e causando problemas mais graves, como estou citando nesses últimos vídeos. Em casos de produtos de limpeza doméstica, porque o contato com os detergentes, sabão e pó, isso também, entrando em contato com a sua pele, também vai acumulando no seu organismo. Se você não consegue encontrar produtos de limpeza que sejam de origem orgânica, sempre utilize luvas. Sabonetes. Sabonetes você vai encontrar, já tem uma enorme disponibilidade nos supermercados. Sabonetes de origem orgânica. Então você vai escolher um desses tipos de sabonetes, pra estar utilizando diariamente. Pasta de dente. Isso é bem importante, gente. Então pasta de dente, sempre preferi uma pasta de dente que não tenha flúor. Eu uso sempre essa marca aqui, que é bem confiável. Então vocês podem estar utilizando essa aqui também, que a gente encontra fácil aqui no Brasil. Outra coisa muito importante, é o desodorante que você está utilizando. Então eu recomendo que você use um desodorante sem alumínio. Se você não encontrar um desodorante sem alumínio, procure o mais natural possível. Eu particularmente utilizo esse aqui. Só um detalhe, eu não estou ganhando por isso, gente. Essa marca aqui é uma marca que eu confio. Eu particularmente confio. Então o que eu indico pros meus pacientes, eu utilizo comigo e com os meus familiares. Além desses produtos, eu utilizo também produtos de origem orgânica, sem metais, pra lavar o cabelo. Condicionadores e xampus. Essa marca aqui eu trouxe de fora do país. Mas hoje a gente já encontra várias marcas que vocês vão poder estar vendo em farmácias, de manipulação. Até mesmo em supermercados. Maquiagens, eu também faço uso de maquiagens de origem orgânicas. Principalmente no meu dia a dia, eu vou estar utilizando maquiagens mais naturais. Se você vai pra uma formatura, ou tem algum evento e você precisa de uma maquiagem que fixe mais, Aí você pode até estar utilizando uma vez ou outra. Mas o que prejudica é você estar utilizando todos os dias maquiagens que possam estar te intoxicando. Algo que eu gosto muito de estar usando também são os óleos essenciais. O óleo de lavanda em específico eu uso muito antes de dormir. Então eu borrifo algumas gotinhas no meu travesseiro, ou até passo algumas gotinhas no pulso. Então é de extrema importância que esses óleos que você utiliza, ou se você gostaria de começar a utilizar, Que eles sejam de origem orgânica também. E pra que você saiba se os produtos são de origem orgânica mesmo, Existe um selinho que você pode estar sempre verificando nos seus produtos. Resumindo, isso tudo que eu falei pra vocês, todos esses produtos que eu mostrei, São apenas uma amostra pequena do que a gente pode estar fazendo pra não voltar a se intoxicar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas é a relação do custo-benefício, que faz bem pra você. Então é você se colocar em primeiro lugar, e quando você se colocar em primeiro lugar, Você vai fazer essas mudanças. E pra você que mora próximo de Blumenau, na região, eu vou deixar o nosso contato aqui, Pra que você possa vir fazer uma avaliação com a gente. E você que está acompanhando o nosso canal, obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso possa contribuir muito na sua vida. E continuem assistindo, deixem seus comentários, curtam a nossa página, E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho